O Ronaldo conseguiu ficar com a bola, o Ronaldo mete na frente para o Igor, chega bem, bota para dentro. Primeiro cortou lá o Dedé, depois o Batata mandou a bola para o escanteio, confira. Bola para o Igor. Ronaldo Mendes, Igor, Ronaldo, Igor, conseguiu tocar, Ronaldo, ainda o Ronaldo, Igor. Bola ajeitada para ele, tocou bonito para o Alisson, voltou para o Igor. Que trama bonita, você está revendo e a defesa do Zé Maria. Viu bem lá do outro lado o Igor. Levantou, subiu o Dedé. De cabeça o Max, o Jean Marabasho, tentativa era do Esquerdinha. Foi para a bola o Jean Marabasho, chegou ali o Lucas Crispim. Fernando Medeiros. Está na frente para o Igor. Devolveu para o Fernando Medeiros. Está. Chegou o Ronaldo Mendes. O vencedor da casa estava querendo uma falta ali do Ronaldo Mendes. Igor, bota bem de primeiro. Ticou o Ronaldo Mendes. Ticou o Salvador Mendes. Ticou o Felipe, ticou o Portugal Mendes. Ticou o Eduardo Mendes. Ticou o Ticou o Ticou. Ticou o Ticou. Ticou o Ticou. Ticou o Ticou. Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí